. Olha a noite de sexta-feira, caindo uma boa chuva em Limoeiro do Norte. Ô, que coisa boa! Hoje está o mês de abril chovendo, meu amigo. Que coisa maravilhosa! É o inverno de 2024 na região de Limoeiro do Norte. Região Jaguaribana. Ô, inverno bacana, rapaz! Tem chovido desde o meio de janeiro até agora. E a região está com muita água. Graças a Deus, chegando água no açude de Castanhão todo dia. E a região está assim bem molhada. Os produtores estão alegres com essas chuvas, porque está dando certo. E o plantio do feijão e do milho vai ser, esse ano, uma grande produção que vai ser tirada em toda a região do Baixo Jaguarilho. Então, é com essas informações que nós estamos mostrando hoje, que Limoeiro do Norte está hoje, debaixo dessa chuvinha à noite. E o povo da região acha que é bom, que é a chuvinha batendo na telha, que maravilha! É uma glória de Deus! Pois valeu, meu povo! Fica com Deus! E para mais filmagens, trazendo essas informações e mostrando como está a nossa região do Limoeiro do Norte. De Baixo e Chuva! Estou bem, filho do céu!